Neste vídeo de Walkful vamos seguir uma nova linha de missões na região de Kara, Bonta, se perdendo entre cavernas e mistérios nas montanhas áridas. Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kid Play para mais um vídeo de Aprendendo Walkful. Neste vídeo, galera, vamos voltar a fazer algumas missões de mercenários. Eu só tenho dúvida de qual linha que a gente vai seguir nesse ponto, porque a gente deixou uma missão de mercenário para trás, só que ela era a quinta e última missão da região e era necessário explorar uma estância. Para que a gente possa finalizar essa missão. Eu posso ir fazer essa missão na estância ou eu posso começar uma nova placa de mercenário. Tudo depende do meu nível equiparado ao nível necessário para poder fazer essa missão de estância. Então tem essa limitação e eu tenho que descobrir qual será a melhor opção. Então eu vou voltar para as planícies de Kânia, que foi lá que ficaram em aberto o conjunto de missões de mercenários. Se eu ver que eu não posso fazer a missão por lá, então a gente segue para uma outra região. Eu ainda não posso fazer a missão, pois o nível necessário é nível 34. Então não tem jeito, eu vou ter que partir para outra região e fazer outras missões de mercenários. Aqui do lado já tem um posto de mercenário de uma outra região, eu não sei qual é o nome, mas eu acho que é um pântano. Vamos dar uma olhadinha lá e ver como são as missões daquela região. Pântanos de Kânia, então saímos da planície de Kânia e entramos no pântano. Vamos ver o quão difícil são as missões dessa região. Cheguei no posto de mercenário, toda vez que ele chega no posto a gente tem que comprar a licença. Nada que seja caro, mas é necessário fazer sempre. Beleza, e agora a gente vai para a placa, dar uma olhada nas dificuldades. Bom, nível 30 é o nível pedido para a execução dessas missões. É o nível ideal para a minha personagem. Só que eu estou sentindo um pouco de desconforto, porque eu acho que deveriam haver missões mais fáceis. Não que eu queira as mais fáceis, mas eu apenas queria fazer elas em ordem. Então eu vou passear mais um pouco pela região aqui para ver se eu encontro outras missões de mercenários de um nível menor. Se não houver missões com nível menor, então eu volto para esta placa aqui e a gente começa a fazer elas. Eu só não quero atropelar a ordem das coisas. Estou na região de Cara, que é uma região meio camprest, meio desértica. Você pode ver, né, a parte norte é mais deserto, a parte de baixo é mais um campo verdejante. Vamos ver a dificuldade das missões daqui. Já posso clicar direto, né? Deixa eu dar uma olhada nível 20, tá vendo? Eu falei que estava com uma sensação estranha. Realmente as missões daqui são mais fáceis, então vamos seguir a hierarquia do negócio. Vamos fazer essas missões agora. Vamos comprar licença, que é mais barata, já que são mais fáceis as missões. E vamos começar a executá-las. Primeira missão, eu vou ter que recuperar minérios que foram extraídos para poder fazer uma negociação. Bom, é simplesmente uma missão de coleta, aparentemente. A segunda missão envolve fazer propaganda, merchandagem, market, business, de uma apresentação, na verdade, de um jogo de Papabol que vai estar acontecendo. Eu tenho que divulgar em alguns lugares este jogo. Não sei como, né? Vou aceitar também a missão e vamos ver. No mapa agora aparecem as indicações. Temos exclamações verdes. Tem uma bem do lado, eu acho que a divulgação é feita por cartazes. Eu clico aqui e a personagem vai ter que ir com a placa como se ela estivesse colando um cartaz para o jogo. Na verdade ela está gritando. Oi, oi, cidadãos de bonta. Vem assistir o incrível jogo. Yara, 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 yara. Beleza. Não tinha ninguém para ouvir o meu pedido, só tinha esses animais, né? Tá vendo seus papatudetes, seus papatudos, seus papaputos, seus... Vocês vão tudo assistir o jogo lá, viu? Não estou usando propaganda de graça, não. Caramba. Bom, vamos subindo, né? Tem mais exclamações aqui pela região. Nessa exclamação aqui nós aparentemente podemos coletar o minério? Não. Aqui vamos promover a partida também, um piquenique. Não tem ninguém aqui também, mas a gente promove a partida mesmo assim. Oi, oi, cidadãos de bonta. Venham assistir a incrível partida. Yara, 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 yara. Tá, tudo, beleza? Vamos para a próxima divulgação, talvez seguindo esse mesmo caminho aqui. Exatamente, né? Vamos divulgar a última vez a partida. E aí a gente vai concluir nossa primeira missão de mercenário. Mas oi, mas oi Cidadãos de Bonta Venham assistir O incrível jogo Beleza, isso já tá chato Pra caramba, Luca, parabéns Você tá sendo irritante, cara, para com isso, pelo amor de Deus Vamos agora lá pro alto E na verdade a gente vai pra profundeza A gente sobe pra depois descer A gente vai pro norte pra depois entrar em cavernas Porque eu acho que a gente vai ter que encontrar minérios Numa área mais oculta aqui da região Bom, vamos ver Que é o corre ali na exclamação De cima De fato a exclamação tá levando por um teleporte Que enviará a gente Para as cavernas Da região, as cavernas de cara E aqui, neste local maravilhoso Eu devo Abrir o mapa novamente Eu devo achar meu objetivo, a questão é que a gente não tem mapa Aqui não tem mapa Então não vai ter forma fácil De encontrar os objetivos Da nossa missão Bom, tem que encontrar minérios Depositados de alguma forma Em algum lugar daqui Não posso ligar a bússola O que não ajuda também Então o Luca vai ter que fazer Um vasculhamento manual aqui Não sei se eu devo coletar esses minérios Mas eu acho que não são esses caras não Esses minérios Pelo que o lore do jogo indica Já foram coletados Eles só estão estocados Eu só tenho que fazer uma recuperação deles Alguma coisa me diz Que essa não vai ser uma missão fácil de resolver E que vai me consumir uma quantidade boa de tempo Veremos Veremos Eu encontrei até um rio subterrâneo E eu tenho que tomar cuidado Porque as vezes eu saio caminhando Que nem um louco nas cavernas do jogo E acredite se quiser Eu posso sair em outra nação Então eu tenho que tomar cuidado As vezes eu vou acabar exagerando aqui no passeio E vou acabar perdendo a mão A direção O lugar que eu estaria Sei lá Galera Eu já andei tanto aqui dentro Eu quero saber como que eu vou voltar Mano do céu O que eu estou fazendo com a minha vida? Já estou encontrando um minério de nível 85 aqui Ametista vermelho sangue Eu não encontro a saída Eu vou ter que apelar Eu acho que eu vou pegar o pergaminho O pergaminho para o Amanax E de lá eu volto para a Bonta E eu vou tentar não andar muito dessa vez Meu Deus, velho Onde que eu estou? Eu achei até a minério de nível alto aqui, velho É, galera Aí eu desisto Cheguei numa parte aqui Que eu acho que nem tem mais saída Até pode ter saídas Mas eu tenho que quebrar blocos E eu não tenho bomba para isso Chega! Sai dessa caverna obscura do além Pelo amor de Deus Escrituras de teletransporte Vamos voltar agora lá para Astrube Aqui estou em Astrube Vou aproveitar para fazer a Reza e o Amanax Que eu ainda não tinha feito hoje Agora eu vou pegar um barco de volta para a Bonta E agora que estou no centro avançado No posto avançado de Bonta Eu pego um teleporte E volto para a região que eu estava Agora que voltei para a cara Vamos fazer a coisa certa Né? Não entra na porcaria do túnel, Lucan Você tem que entradir com a caixa Que está do lado de fora Meu Deus Que plot twist, né? Lucan Meu Deus, velho Eu passei batido pela caixa Me joguei no labirinto subterrâneo à toa, velho Mas pelo menos conhecemos um pouco das entranhas do mundo dos doze, né? Conhecemos um pouco das vergonhas Das partes mais profundas do jogo E fica o conselho, né? Não entrem em cavernas Procurando missões Porque vocês não vão achar nada Beleza Só falta mais uma exclamação Na última entrada ali Do túnel Aqui está Vou ter que subir, na verdade Vai lá, Nuri Yep Beleza Terminou a missão? Ainda falta um Pra onde que está esse um que ainda falta? Na verdade, o que eu tenho que fazer é levar o minério para o membro do clã Beostrond What the hell? Liga a bússola aí Que a bússola vai me mostrar o caminho Vamos lá Encontrei o velhote aqui na planície de Caras Mostrar o mapa, né? Nessa região aqui mais abaixo Vamos trocar ideia com este velhote Aqui tem que escolher a segunda opção, tá, galera? Senão não vai Agora sim Missão concluída Vamos voltar Para a nossa Placa de mercenário Das planícies de Caras Ativei a Dragon Express aqui do lado da placa Porque senão toda hora eu vou ter que dar um rolê muito grande Para chegar na placa e não compense Vale a pena marcar o Dragon Express rapidinho E vamos ver quais são as outras duas missões que temos para resolver Antes da última missão da região Eu vou ter que encontrar um tal de Smartacos Talvez seja um tipo de criatura que estão atrapalhando jogos de Papabol Vamos aceitar a missão E eu também vou ter que derrotar os Rictus Terror Que estão causando ameaças aqui para a região Sem segredos, vamos lá Antes de continuar, como a gente vai ter batalhas Eu vou adicionar um pontinho extra que eu ganhei aqui Já que eu passei de nível Vou aumentar ainda mais meus pontos de vida Tenho um ponto aqui embaixo também Em sorte E eu vou aumentar A porcentagem em ponto de parada Também vou aproveitar para testar uma skill nova Uma skill nova Ultimate de vento aqui Vamos lá Uma das missões está bem no centro aqui do deserto Que é o esconderijo do Smartacos Vamos enfrentar o Smartacos Olha só o campo de Papabol E o inimigo está onde? Eu entrei dentro de uma salinha aqui Só que aqui eu não vou encontrar nada É apenas o vestiário dos jogadores de Papabol Não tem nada escondido mesmo, Choco? Nenhum mistério? Nenhum baú? Não tem nada O esconderijo São essas caixas aqui Vamos interagir Não vou ajudar Ou melhor, não vou usar os meus companheiros Para enfrentar essas criaturas Porque eu acho que não vou ter problemas contra elas Será bem tranquilo o combate Descobriremos agora Na prática Bora lá Começando com a super poderosa E eu vou usar a skill nova de vento A borrasca em cima da super poderosa Porque essa skill aqui aumenta também O ataque das minhas criaturas Aumenta em 4% Agora eu quero saber se isso é acumulativo E quanto tempo isso pode durar Vamos descobrir Super poderosa A vez dela Está aqui um nível 4 Então provavelmente é acumulativo Porém só dura uma rodada 4% de bônus por rodada Será que isso é interessante? Depende Se aumentar conforme a skill passar de nível É interessante Se não aumentar Aí não vale a pena Não compensa Vamos também ver se dá tempo de renovar Antes de acabar a habilidade Vou clicar na poderosa aqui Para ver como está o status dela Vou clicar aqui na lateral melhor Deixa eu ver Mostra Não mostra os status da poderosa É eu acho que não Eu acho que eu não posso renovar Numa mesma rodada Vamos testar um pouquinho mais Essa nova skill Agora eu vou castar ela Várias vezes em cima Da sua poderosa Bom Eu só posso castar duas vezes Tá Tem um limite Então o ataque da sua poderosa Aumentou Meio que mais ou menos Aí O ataque dela deve ter aumentado Para 8% Deixa eu confirmar E parece que o meu ataque Também aumenta Eu usando a skill uma vez A gente ganha um bônus de 4% Não foi cumulativo Não foi cumulativo Continua nível 4 4% causado Então não vale a pena Utilizar essa skill duas vezes seguidas Em uma das minhas bonecas A borrasca Quando ela é utilizada Em cima de um inimigo Ela causa dano E afasta os que estão em volta O que acontece se eu usar Em cima de uma boneca Será que eu vou pegar o bônus na boneca E afastar os inimigos que estão em volta Veremos Utilizei a skill E Exatamente A boneca pegou bônus A boneca pegou bônus de ataque E eu afastei os outros inimigos Isso torna ela muito interessante Porque é uma skill que ajuda A destomutuar o caminho das bonecas Isso é bem interessante Agora eu vou usar a borrasca De uma criatura que está à minha frente A gente vai descobrir o dano dela diretamente Não, não dá A borrasca precisa de um caminho específico Para funcionar Deixa eu ver se eu consigo acertar O outro cara do outro lado Também não consigo Então eu só vou dar um ataque normal mesmo Vamos nos livrar do alcance dos inimigos Estão usando a borrasca de novo Na prova personagem O último não foi empurrado Porque a boneca estava bloqueando Mas não tem problema Ele só está conhecendo a brincadeira Vamos conhecer agora O ataque efetivo da skill Atacando direto Lembrando que está nível 1 Tira o 6 de HP Tem que ver ela nos níveis mais Elevados Terminando A linda missão Agora Tranquilo Apanhei um pouco Mas porque eu estava testando a skill A missão já foi concluída Agora eu tenho que arranjar Um meio de subir Aqui E fazer a missão Lá na parte de cima Eu espero que tenha uma forma De subir por aqui E que eu não tenha que dar Uma volta muito grande Ah, por aqui A gente já vai conseguir subir já Sem muito segredo Eu acho Espera aí Não, não vai né Por aqui não vai Eu vou ter que andar Por todas as rochas aqui Procurando uma forma De subir Aqui nessa parte estreita Não tem uma forma De subir não Aqui eu encontrei já Beleza Só subi as escadarias Na ponta da parte estreita Aqui a gente vai ter que subir De novo Porque tem uma outra Área alta aqui Eu acho que aqui Já sobe Vai conseguir passar por essa pedra Não vai É, eu vou ter que dar a volta A volta por onde Pelo amor de Deus Eu estou suspeitando De que a forma Que temos Que usar para subir Seja através Desta caverna aqui Vamos descobrir Ih, não é Não posso passar Por esta barreira Não agora Um dia Quem sabe Bom, para poder subir Naquela área Eu estou tentando agora Pela esquerda Desse tudo de novo Estou tentando subir As montanhas Pela esquerda agora Aqui, ó Tem alguns portais Eu não sei se é Teleporte Se é pulo O que que é Eu vou subir aqui E É É um teleporte Mesmo Só que eu não saí Na área que eu queria Droga Vou ter que dar a volta De novo Uma hora Eu chego lá Tá bom Uma hora Esse alçapão É apenas de Saída, né Não dá para Entrar nele E voltar no ponto Que eu estava Não vai Entrar nas cavernas De novo Eu acho que Eu não deveria fazer isso Mas eu já estou aqui Dessa vez Eu vou tentar Não me perder Só tentar Bom Eu subi o máximo Que eu pude Fiz aqui o caminho Para o norte O máximo que pude E encontrei Uma área sem saída Então eu não vou ficar Andando para as laterais Não Eu vou voltar Da onde eu vim Vou subir aqui de novo E ver o que acontece Ah Eu vim para o mesmo lugar Bom Aqui nessa região A gente tem dois inimigos estranhos Extremamente suspeitos Que são essas placas aqui Será que eles Tem alguma coisa a ver Com o teleporte Lá para cima Eu não sei Mas eu já estou Meio desesperado Sem saber qual é a saída Então eu vou atacar Essas pedras bingo Eu pensei que eu poderia usar Essa skill Para aumentar o ataque Das duas bonecas Não funcionou dessa forma A gente só aumenta O ataque da boneca Que estiver no centro do ataque As bordas Sempre vão empurrar Seja inimigos Ou aliados Para a direção contrária Eu não esperava isso É Não Um 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 derrotei os inimigos ganhei uma quantidade legalzinha de XP e só, não aconteceu nada de especial bom, eu estou em uma região mais distante para ver se eu encontro alguma pista do que fazer pulei aqui no teleporte e fui para onde? vim parar em uma parte mais alta agora tem o teleporte vamos pegar o teleporte aqui na parte paralela anterior aqui para ver se de repente um desses teleportes me leva lá para cima peguei mais um e estou em outra plataforma aqui vamos lá, vamos me mandando para um lugar diferente olha só que suspeito, a gente tem uma ponte para a direção esquerda, deve ser por aqui mas ali embaixo tem um baú e eu quero um baú opa, 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 mudança de objetivos, baú, baú eu quero o emote, eu quero o emote eu estou perto do emote putz, aonde eu fui parar? eu estou na ilha, velho eu quero aquele emote o que tem nessa caverna aqui? ela não está no mapa será que tem um emote também? mini mina gostei do nome, mas o que tem aqui de especial? tem umas coisas bonitas e alguns peixes para pescar e só que mina bizarra, né? tá bom esse jogo é cheio de áreas bizarras, velho que você encontra e não encontra nada demais ao mesmo tempo é uma parada meio escondida, você acha só tem mistério e nenhuma resposta para o mistério do lado de fora de novo vamos ver quais caminhos que eu consigo encontrar inclusive eu queria achar o baú lá de cima mas eu voltei bastante, hein? caramba tem uma área para subir por aqui eu tenho que ficar brincando nos teleportes e ver onde eu vou parar deixa eu ver esse teleporte onde vai me levar e caramba cai mais para baixo ainda vamos lá pegando a cadeia de teleportes aquela que me levou lá para o topo eu tenho que dar uma observada lá em cima se tem algum caminho extra para me seguir bom, ali embaixo tem um baú cuidado não posso clicar aqui senão eu volto para aquele lugar que não foi interessante na parte mais isolada aquele tesouro ali eu não vou conseguir ter acesso a ele a partir daqui na verdade, ó não tem nem como chegar nele talvez seja talvez isso alcance ele quando ele tiver o poder de pular porque nesse jogo tem uma bota que dá skill de salta a gente põe daqui para baixo pula, pula de novo e pega o baú beleza então esquece esse baú você não pode coletar agora vamos ver para onde vai levar essa ponte tomara que seja para a nossa missão por favor, jogo opa opa ah, moleque caramba tá, a gente está na região de cima pelo menos não sei se todo o caminho vai estar aberto para a gente seguir por aqui mas eu acredito que sim beleza caramba, velho que dificuldade para chegar nesse lugar vamos marcar esse dragão express porque eu não quero nunca mais dar esse rolê então o objetivo é chegar nessa ponta aqui a gente sobe pelo meio dá a volta pega os teleportes depois o teleporte nessa ponta que a gente chega aqui para o outro lado tá bom foi descoberto vamos enfrentar a criatura lazarenta da quarta quest de mercenário dessa região ele está aqui nessa ou melhor, eles estão aqui escondidos na caixa não estou pedindo ajuda dos meus ajudantes não estou chamando aqui nem o escalo nem o astrubiano eu acho que a minha personagem sozinha dá conta do recado vamos ver o que ocorre vamos matar aqui esses maloscudos e também os hálidos vamos lá vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, galera.